Seus babacos, eu vou sentar a piroca na cara de todos vocês, só vai. Tão merecer, Tão merecer. O Igor é café com leite, o Igor eu não vou nem comentar que é café com leite. Tá uma porra desse birrinho aí, cara, vai bater com essa porra aonde, cara? Não, não, o que manda nessa porra sou eu, e apareceu a porra. Muda pra moto. O que, não apareceu moto? De novo, você vai cair de novo então, Ratão. Você vai cair de novo então, se não apareceu moto. É, vai cair de novo. Ratão, bobão. Não tem como mudar da moto, tá aqui Sandy e não sei o que. Ah, Ratão, você quebrou o jogo, Ratão, você é burro, mano. O jogo tá zoado, velho. Pão do cérebro, caralho. Ô, Ratão, Ratão, faz o seguinte, Ratão, liga o Play 4 pra jogar aí que eu acho que funciona, querido. Olha esse mapa, já começou uma putaria, e vocês treinaram, né, vocês testaram esse mapa. Ih, já vai chorar, ó lá, ó, ó, não, eu tô chorando igual uma vagabunda. Ah, vocês já testaram o mapa? Vocês não acabaram de jogar esse mapa? Olha aqui esse filho da puta com carro cor de merda aqui, ó. Eu vou ficar. Se fode aí, trouxa. Sai, Cavaco, sai, Cavaco, sai, Cavaco, sai, Cavaco. Vai, Lepon, vai, Lepon. Vai, Lepão, vai, Lepon. Joga o Cavaco. Vai, 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 Lepon. Vai, Lepon, vai, Lepon, sua mula. Tem que jogar o Cavaco. Vai, Lepon, sua mula. Ah, Lepon, muito porra, mano. Cavaco me atrapalhou. Iu, caiu, eu não tô falando mal. Uh, pai, eu caiu, eu tô fazendo isso. faz o lixo! Seu carro explicou! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Patev, dá moral, Patev! Aí, Igor! Olha a sua baleia! Encalhou na pau do bagulho aqui, mano! Eu caí em nada! Eu nem encostei em você! Nem encostei em você! Nem encostei em você! Boa! Boa time! Alguém me empurrou! Vai, Drizzy! Vai, Drizzy! Vai, Drizzy! Não para, Drizzy! Bora, 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 bora! Show! Foi! Pate me! E agora? Ah, olha aí, seus lixo! Alguém me empurra! Me empurra, me empurra! Me empurra, rato! Ah, e agora que ficou essa suruba aqui, velho? Reseta aí, seus burros do caralho! Ah, mano! Na moral, os caras são burros demais! Ah, não dá não, não dá não! Ah, rato! Reseta essa porra, rato! Pare de ser burro! Caralho! Vai tomar no cu! Vai, vai, Igor! Vai, Igor! Que eu tô atrás de você! Vai, querido! Vai, Igor! Faz a putz, Igor! Ah, mano! Só tem idiota! Só tem idiota, velho! Vai me empurra! Não! Olha aí o maluco passando aí, suas mulas! Ah, vai tomar no cu! Sai, Patife! Eu tô preso! Não, Patife me foge, mano! Ele vai me fazer... Ele vai tomar a NC e vai fazer eu tomar a NC também, ser roubado! Eu tenho vocês, velho! Caralho! Vai, Ratel! Vai, Ratel! Estou na frente do Lipon! Lipon é nisso demais! Lipon é nisso demais! Tem uma feta que rodasse, né? Erradão! Ah, não! Eu passei do bagulho e depois da árvore tinha uma trap ali, velho! Achei que se imã! Lipolou! Limpão! Esse black é sujão, velho! Ah, meu... E, rapaz! E, rapaz! Que passou? Que passou? De first, Lipon, na sua cara, seu merda! Eu tô preso ali! Olha isso, seus bichos! O carro é muito grande, gente! Ah, meu! Não passei não, gente! Eu vou levar a NC! Eu falei que ia ser o último NC que vocês iam ver na vida! O último NC meu que vocês iam ver na vida! Como é que é aquele negócio lá que fala? Seria eu? Como é que é? Seria eu? Seria eu? Ó, o Cavaco já... O Cavaco já chegou com a conta hackeada! Delay que solta nitro, mod menu! Eu passei, meu! Tomando o seu cu! Porra, o Cavaco! O que é que você é careca, meu Deus? Ah, Ratão! Tem idade, não, o Cavaco! Porra, o Cavaco atrapalha muito, velho! Passei tanto checkpoint e não pegou, vai tomar no cu! Minha vida é uma merda! Ah, eu também! Vida é uma merda! Ah, filho, que mentira! Ó, ó, pontinho! Você sabia que o 3K tá monobol agora, mano? Como assim monobola? Aconteceu? Ele fez vasectomia, tá monobolinha! Caralho! Mas e aí, Igor? O que que muda? Mentira! Pergunta para a mãe do Trizzi, ela curtiu, porra! Eita Trizzi, tá ligado que quando chegar aqui você vai ver ela, não? Eu quero ver você falar isso perto dela, na frente dela, seu merda. Vai ser foda, vai ser foda! Quem que chegou em vice nessa porra? Quem que voltou, caralho? Vai tomar no cu! Oh, vocês acabaram de testar esse mapa, né? E o maluco tá ali tudo feliz. Nossa! Eu não posso... Eu vou ficar telando rápido, cara, pra me secá-lo, cara. Tô mandando a dança do vice, o que que eu não mandava, ó? Puta que pariu, puta que pariu! Tô uma posição da porra do NC, velho! Sai Igor, sai Igor, sai Igor! Quando terminar, você leva o NC. É no tatózinho, o ratão, no tatózinho. Não, dá sim, dá sim, velho. Quando eu completar aqui, você leva o NC. Só vai, filho. Oh, Lipão, não termina não, Lipão! Não termina não, Lipão! Não, termina, Lipão, dá início no Patife, Lipão! Não, Lipão, não, Lipão! Patife! Não, Lipão! Patife, seu... Vai, Lipão, vai, Lipão! Não, Lipão, não, Lipão! Não, Lipão, não, Lipão! Dá início nesse merda, dá início nesse posta! Não, Lipão, falta dois aqui depois, Lipão. Lixo, olha, eu sou a lenda, a lenda é meu ovo! Patife, eu acredito em você no meu gris. Lipão, faz quatro meses que eu não jogo, Lipão. E eu tô aqui conseguindo de first, enquanto o Driz esse lixo testou aí, tá te zoando aí. Beleza, beleza. Ô, Lipão! Ah, Lipão! Eu amo o Lipão! Ah, Lipão! Ah, Lipão! Ah, Lipão! Sério, Lipão? Sério, Lipão? Uh! Mano, Lipão o melhor youtuber! Ah, eu não acredito! Lipão bundão! Lipão bundão! Lipão bundão! Lipão bundão! Lipão bundão! Lixo! Lixo! Todo mundo, hashtag Lipão lixo! O Drizzy, Drizzy testou a corrida, velho! Ele tá aí chorando horrores! Ele testou a corrida! Ah, vai tomar no seu cu! Não testou não, você não tinha acabado de jogar essa corrida aqui! Ah, cheguei em vista, são tudo invejoso! Cheguei na frente da porra do Lipão! Cheguei na frente da porra do Lipão que joga essa porra todo dia! E testou a corrida também! Foda-se! E eu não testei, terminei! Boa, Lipão! Te amo, Lipão! É nóis, meu tipinho! Cuidado do PayPal depois daqui, imagina! Vocês já tomaram o cu! Eu não quero jogar essas porra não! Não pode! Ah, Ratão! Deu molinho, nego! Agora você entra na próxima, Ratão! Deu molinho! O Igor começou já! Ah, Igor! GTA, Igor! Vou pegar aqui, meu! Marrom cocô! Marrom cocô! O Igor era um velho até no GTA, meu! Que isso? Ah, não! Não tem personalizado! O Igor venceu 6 corridas e perdeu 207 corridas! Não, tá ligado personalizado! Tá não, tá ligado! A Tiff, ainda bem que você não viu as minhas! Não, mas ganhar 6 é sacanagem! O Igor consegue contar nas vezes... Tem um rebaixadão ali flicando, hein, mano! Com o samba do crioulo doido ali, ó! Ó, ó! Tem um bug! Aí, eu já comecei como todo cagado aqui! Foda, sai! Sai! Uh! Não consegue! Não consegue, né? Tomou no cu! Tomou no cu, Moisés! Eita! 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 Eita, cuzão! Olha o jumpzinho do 3K, ó! Que jumpzinho pica! Ah, eu vou passar do checkpoint! Ah, eu não acredito! Ah, eu fiz a cesta! Eu fiz a cesta! Vai tomar no cu! Caramba, eu não consigo fazer o bagulho mais simples do mundo! Nossa, eu peguei o checkpoint! Uh! Eu faço isso! Chupa! Eu tomei no meu cu, mano! Ô, eu fiz a cesta, viado! Acertei exatamente no meio das duas autopistas ali! Vai se foder! Ah, quem que tá aqui, esterinho? Vai tomar no seu cu, esterinho! Vai, na moral! Vai na moral, esterinho! Você é piloto! Ah, olha isso aí, velho! Olha o pânico! Já dá até medo ver um negócio desse! Minha nossa! Nossa! Que fofa! Caralho! O estério decolou, mano! O estério decolou, viado! Mano, o Igor passou direto! Eu passei brazado! Eu passei puto pra caralho do bagulho, mano! Eu segui no estério, na hora do estério saiu reto! Quase que eu sei... Ah, eu não acredito, Lipão! Sério, Lipão? Ah, Lipão! Na moral? Na moral, Lipão? Ah, Lipão! Ah, essa é a porra do Lipão, mano! Pra ele não perder, ele tem que fazer isso! Ah, Lipão! Duas vezes já, Lipão! Ah, que bobão, mano! É muito lixo! É muito lixo! Bobão! Eu não fiz nada! Beleza! Você vai perder ainda! Você vai perder ainda! Olha aí, Drizzy! Seu filha da puta! Corrida! Pera aí, ó! Não ganhei ou não! Eu sou da paz! Não, foi o Drizzy que colocou também, Lipão! Falou mal de você e colocou também! Não, foda-se! Não, foda-se! Não, foda-se! Quem é o Lipão? O Lipão especial que só ele pode fazer o bagulho? O Jão é sujão, hein! É... Seu filha da puta agora é especial aí? O Jão é sujão comigo, hein! Ah, Lipão! E você? Você tá de sacanagem! Eu caí duas bombas e você tá reclamando da minha uma? Eu... Eu te salvei antes da corrida, velho! Ah, Lipão! Mas você me matou! Ah, Igor! Vai tomar no seu cú, Igor! Seu filha da puta! Ah, tu me levantou! Vai pro lado e eu vou pro outro, mano! Você é todo burro! Eu me levou uma espátula! Caralho! Opa! Seria eu primeiro? Ah, Igor! Ô, Igor! Seria eu primeiro, não! Ô, vocês são tudo idiotas, mano! Aí o Igor falou que eu tinha testado, né? Chola mais! Não, mas você só ganhou porque você foi o primeiro a fazer o lixo! Eu fui uma puta, velho! Ah, eu fui uma moral, Drizzy! Ah, rola o Lipão aí, mano! Não, o Lipão não tem nada a ver com isso aí, não! Chola mais! Não, o Lipão não é especial, não, mano! Se ele faz... Chupa seus lixos! Eu tô há um semestre sem jogar essa bosta e tô em segundo! Aê! Lixos! Aí, Drizzy! Você não testou esse não, né? Caralho! Não reclama, não! Não reclama, não! Poderia ser pior! Eu podia estudar do DOS! Isso aí, Lipão! Os melhores do GTA! Isso aí, Lipão! Tamo junto! High five aqui, ó, Lipão! Boa! Caralho! Caralho! Foi o Drizzy! Aí! Foi o Drizzy! Não! Aí, você viu, ó! Ó! O subconsciente dele! Quis falar a verdade, mas ele quis mentir! Não, 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 não! Ah! Você só ensinou ele a testar a corrida, seu lixo! Mano! Não chego no bagulho! Vai tomar no cu! Eita, cuzão! Ah! Perdi pa estéreo! Meu pau, mano! Ih! Vai levar a N.C. de novo, Drizzy! Meu Deus, velho! Ih! Se não testar, leva a N.C. É isso que eu tô vendo nos comentários do vídeo? Você é por... Ih, Serinho! Primeira corrida que você não toma em mim, você não toma a vida, seu bosta! Vai perder! Quem vai perder aqui? Pau no seu cu! Vai perder! Porra de perder, mano! Eu quero ver essa porra de corrida sem o Lipan conseguir pôr bomba! Ih! Vai tomar no cu! Seus lixos! Seus lixos! Tomei no cu!